Oi, Acaminis! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus e eu te chamo Daniele. Seja bem vindo a mais vídeo. Galera, hoje vai ser um vídeo que, ó, não sei se já tem, mas já deve ter sim no YouTube, tenho certeza. Que aí nós vai colocar, tipo, uma vendinha nele assim e aí ele vai ter que adivinhar o que que é, entendeu? O que que é que eu tô dando coisa nele, na boca dele, entendeu? E espero que vocês gostem do vídeo e a meta do vídeo é... a meta do vídeo vai ser 15 likes, né? 15 likes. E espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Galera, lembrando que vai ser só ele que eu vou fazer, só com ele. E se vocês baterem a meta, eu vou fazer comigo, aí só vai ser eu que eu vou fazer, entendeu? Então, batem a meta de 15 likes. Então, gente, vamos começar. Vamos começar com isso daqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Tô abrindo, hein? Gente, mas antes de ele experimentar, nós precisamos dar um nome pra esse vídeo, pra esse jogo, né? Então, o nome pode ser... Como pode ser o nome? A Venda. A Venda. Vai ser A Venda o nome do jogo. Então, vamos lá. Matheus, o que que é isso? Matão? Acertou! 1.1, Matheus. Gente, agora é esse. Vamos ver que ele seca. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Algarino de... 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 Batata! Que sabor? Batata! Não, não soubeu batata! Grito! Não! E aí? Ó, ele acertou que é um sugradinho de batata, mas ele não soube qual que é o sabor. Então meio pouco, né? Agora a gente... Agora é isso daqui, ó. Não vou falar o que é. É o que, Matheus? Cogumelo. Cogumelo! Cogumelo! Tem certeza que é um cogumelo? Ele tá seguindo o nome disso. Quer que eu tenha uma mordida? Eu acho que eu sou o nome disso. O que que é? Eu acho que ele não vai me dar mordida. Tem que falar? Eu não sei! Cogumelo? É cogumelo, gente. Gente, ele errou. É... Marshmallow. Pode tirar a venda pra você ver. Ah, tô lindo! Marshmallow. Então ele tá com... Acho que dois pontos e meio. Galera, agora vai ser isso daqui, ó. O que que é? Tem que lembrar, tem que lembrar. Tem que eu desumbo. Tem que lembrar. Não, não rosto de como eu esqueço o nome. Tem que me dar a minha mão pra eu não pegar mais. Esse é o nome dele. Vem ver. Desiste. É. É abanduim. É amendoim. Vai, gente. Vamos lá. Deixa aqui que eu não vou dar a varela agora. Tá. Bebe água! Bebe água! Pega água com o menino! Pega água com o menino! Pega água! Pega água com o menino! Pega água! Ah, olha. Não. Vou pegar pegue água com o menino. Pegơn que o menino! Tá! Tá! É abandui! É abandui! É abandui! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah! Ah, ah! Vamos lá, né, galera, depois dessa trolagem Mas vamos continuar Adios Você Sabe o que é Você sabe o que é Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram da trolagem E batem a meta de 15 likes Será que vai ter nenhum? Espero que não tenha Galera Vou colocar cola depois Então, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau